Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Utopia das Palavras. Hoje eu vou falar para vocês de um livro maravilhoso, que é O Menino que Desenhava Monstros. Eu acho, como você pode bem perceber, pelo meu visual, os livros, né, que hoje é mais um vídeo do especial Halloween, que vai ter nesse canal durante o mês de outubro. Eu vou falar para vocês desse livro maravilhoso, que foi feito pelo autor Kate Donner. Ele nasceu em Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele fez Universidade Catônica da América. Ele escreveu outros livros também. Ele escreveu um sobre o fantoche, o mamãe do fantoche, o século de junho, uma coisa assim. E tem o The Stone Shard, que foi o best-seller dele em 2016. Ele é um livro que foi feito pela editora Dark Side. Vocês podem ver aqui. Tem a cabelinha aqui na lateral. E se vocês passarem a mão nesse livro, ele tem um relevo que dá toda a agonia nos dentes do rosto. Tem um desenho aqui, depois a capa, mais outros. E essa história, ela conta sobre o Jack Peter, que ele tem síndrome de Asperger. Eles moram numa casinha lá na Nova Exaterra, nos Estados Unidos, perto do mar. Onde o menino começa a ver monstros, né? E ele não consegue se comunicar com as pessoas, ele não consegue sair de casa. Por incrível que pareça, por assim, eu acho coincidência na vida, eu tenho também síndrome de Asperger. Só que meu grau é muito mais leve que o dele, mas eu consegui nesse livro me identificar muito na questão da dificuldade socializar, nas manias, nas coisas em comum, sabe? Na questão de a gente sempre focar numa coisa só, sempre ser bom numa questão só. Tipo, ele era ótimo, ele é muito bom na questão de desenhar, né? Ele era ótimo em desenhar, mas em outras questões, tipo matemática, português, ele não era muito bom. E esse livro é mais um suspense, né? E pega a família, que os pais não entendem muito bem como ele é, né? A mãe não aceita ele direito. E esse filme, esse livro vai ter um filme, acho que o ano que vem, ou em 2012. É maravilhoso, eu estou ansiosa pra assistir. E eu não sei como que vai ser, porque como eles vão conseguir passar a ideia, se vai ser mais um terror, né? Ou se vai ser uma coisa mais família e dar mais foco ao síndrome de Asperger, né? Eu não sei. É uma dúvida que fica meio assim no ar. Como que eles vão construir isso, né? Qual que vai ser o foco do filme? Como que eles vão passar a ideia que a gente tem nesse filme, nesse livro? Como que a gente nunca entende como que vai ser, como que a adaptação, né? Porque é diferente desse livro. E a gente vê a aflição e como os monstros saem do menino e vai pra família, e vai pra cidade. E começa a encharcar a casa, começa a criar um suspense maior, a partir que a gente vai lendo. A mãe começa a ficar neurótica, vai em igreja, começar com o padre, pra tentar entender porque o filho é assim. Tentar entender porque a casa deles está de alvo de monstros e espíritos. E aí ela começa a entender a partir que o padre fala pra ela que teve um naufrágio há muitos anos de pessoas que morreram ali e muitos não se encontraram nos corpos, né? E a partir daí eu acho que começa a vir o terror, e diferente da nossa sociedade, que tem o homem que vai trabalhar e a mulher que fica cuidando da casa, cuidando dos filhos, né? Tipo, o que é mais geral. Tipo, nesse livro é o contrário, a gente vê uma mãe que foge um pouco da responsabilidade de cuidar do filho, porque ela tem esse medo, essa questão da sociedade, de ter um filho que tem problemas, com um pai que é o tempo inteiro com os filhos, né? Tipo, ela vai trabalhar, ela trabalha no escritório de direitos e ele fica dentro de casa cuidando do filho e tem um vizinho deles chamado Jack, que ele vai lá de vez em quando e passa a história em torno desses quatro personagens, né? São os quatro, tem outros, né? Os pais do Jack, mas a trama inteira passa dentro dessa família. E como eu falei pra vocês, eu tenho sido muito ásperes e gravar esses vídeos aqui é um desafio enorme pra mim, porque eu tenho dificuldade de ficar me concentrando e olhando pra vocês, olhando pras pessoas. É, ônibus, metrô, eu não gosto, eu passo mal, eu me sinto mal, é uma rotina onde que eu vejo uma pessoa sempre, todos os dias, isso pra mim já é muito difícil, sabe? Então, eu me identifiquei muito com esse livro e eu espero que muitas pessoas se identifiquem também. Eu digo que se você tem esse problema, você não é um monstro, como esse livro tá na capa, né? Que você é uma pessoa que tem suas delimitações, suas limitações, como qualquer um. E isso só nos faz identificar um pouco e saber os nossos limites, quando a gente vai, pra gente procurar ajuda, né? Um time psiquiatra, psicólogos que nos ajudam a ter um caminho, ter um meio de conviver com as pessoas da melhor maneira, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse livro é maravilhoso, eu indico pra todo mundo. Eu dou uma nota 9, sabe? Eu só fiquei meio incomodada com a questão dos pais, sabe? Invento os pais entender o filho, apoiar e tal, eles criam uma questão, tipo... Eu tô criando um monstro dentro de casa, eu criei uma pessoa muito esquisita dentro da minha família. E isso me deixou meio incomodada, sabe? Mas o livro é incrível e... Eu só tenho coisas boas pra acontecer. Essa história é maravilhosa, é um suspense, a gente fica, tipo, o que vai acontecer, e agora, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e tchau!